Veio feito nuvem Subtil e tão vogaz Era fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentir minar na pele Transpirar de leve pecado Revirei-te os pares Relâmpago e viril Rajada de vento Em beijos turbulentos Seduziu Navagar teus sonhos Regar teus sentimentos Orvalho de amor Flor de pensamento Nude em passageira Inverno de paixão Amor de primavera Chuvas de terão Navagar teus sonhos Regar teus sentimentos Orvalho de amor Flor de pensamento Nude em passageira Inverno de paixão Amor de primavera Chuvas de terão Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentimento alado Sentir minar na pele Transpirar de leve pecado Revirei-te os pares Relâmpago e viril Rajada de vento Em beijos turbulentos Seduziu Navagar teus sonhos Regar teus sentimentos Corvalho de amor Corvalho de amor Flor de pensamento Nude em passageira Inverno de paixão Amor de paixão Amor de primavera Amor de primavera Chuvas de terão Navagar teus sonhos Regar teus sentimentos Corvalho de amor Flor de pensamento Nude em passageira Inverno de paixão Amor de primavera Chuvas de terão Inverno de paixão Amor de primavera Chuvas de terão лучше de terão Bebe um copo de cerveja aqui comigo Somos amigos para que te envergonhasse Eu sou o mesmo do passado e no presente A minha história não preciso te a contar Essa aliança no teu dedo tem meu nome Vê se recordas as juras que tu fizeste E se quiseres fora mistura com o meu pranto Mas nesta noite quero ter-te outra vez As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos apesar de tantas brigas Bebe comigo ainda gosto de ti As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos apesar de tantas brigas Bebe comigo ainda gosto de ti Fomos casados mas o mal e o destino Tirou de mim o amor que eu tanto queria Por isso hoje eu ando triste pelas noites Apaixonado, afogado, afogado na boa minha Até as pedras que são pedras se encontram Nos encontramos nessa linda madrugada Bebe comigo e me abraça com ternura Depois me deixa sem adeus, sem dizer nada As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos apesar de tantas brigas Bebe comigo ainda gosto de ti As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos apesar de tantas brigas Bebe comigo ainda gosto de ti Peguei comigo ainda gosto de te Fecha a porta devagar Pois eu não te quero ver sair Mas se não quiseres ficar Sei que nada mais te prende aqui As amarras da paixão Se rebentam só se tu quiseres Vou deixar meu coração Conhecer o amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim E tu por perto vais lembrar de mim Em cada boca que tu fores beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Tu és um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Quando alguém for te abraçar E tu vais sentir o seu calor Fecha os olhos para sonhar Pensa em mim para te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço e tu vais gritar Não desejo de me ouvir O meu nome vais querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim E tu por perto vais lembrar de mim Em cada boca que tu fores beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Tu és um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim E tu por perto vais lembrar de mim Em cada boca que tu fores beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Não vai ser fácil de me esquecer Tu és um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar É madrugada em a lua Espero o sol E eu acordado olhando estrelas no céu Meu pensamento atiça a imaginação Bate que bate forte meu coração Sonho essas coisas todas que a gente quer Penso no dia que um grande amor vier Todo esse sentimento me faz feliz Quero encontrar o amor que um dia eu quis Quando será que vai ser? Quando é que eu vou conhecer? Minha metade, a minha alma chama O meu bem querer Quando é que vai ser assim? Foras por todo o jardim Minha metade, a minha alma chama Chegar Para tudo na vida tem seu tempo e lugar O que já está escrito não vai mudar Sonhos são a verdade do coração Me enchem com a fantasia e a emoção Olho o relógio e as horas me fazem ver Lua está indo embora para o sol no céu Vejo meus olhos para adormecer então O sonho traz de volta a imaginação Quando será que vai ser? Quando é que eu vou conhecer? Minha metade, a minha alma chama O meu bem querer Quando é que vai ser assim? Foras por todo o jardim Minha metade, a minha alma chama Minha metade, a minha alma chama Chegar Minha metade, a minha alma chama 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 Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ela Do meu carinho eu fiz abrigo Pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro fiz tudo o que pude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Faz-la feliz Se ela não quis ficar comigo Foi a ti Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito cego Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz-la feliz Não há censura Se ela te foi provar Eu a deixei perdida Melhor amigo do que tu Sei que não há Não tentes impedir Eu só te peço Que não a faça chorar Faz-la feliz Eu tentei Eu tentei Quanto mais eu a beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Eu tentei Mas não mudei os seus sentimentos Parece até que foi castigo Pois por ti Pois por ti Meu grande amigo Ela foi se apaixonar Faz-la feliz Faz-la feliz Se ela não quis ficar comigo Foi a ti Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito cego Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Faz-la feliz Não há censura Se ela te foi procurar Eu a deixei partir Melhor amigo do que tu Sei que não há Não tentes impedir Eu só te peço Que não a faça chorar Faz-la feliz 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 Alguém me veio contar Que tu vais embora Dizendo que já te cansaste De viver comigo Não sei qual é o motivo Desse teu desprezo Se até hoje só te dei amor E fui teu amigo Pergunte-o por favor, responde Que mal é que eu fiz Por que é que tu não queres Que eu seja feliz Meu Deus, o que é que eu faço Tão sozinho agora Se é verdade de quem nós gostamos Vai-se logo embora É triste saber que não vou Mais abraçar teu corpo E esses olhos tão lindos Não vou mais beijar Tenho medo que tu talvez Possas encontrar outro O ciúme que sinto é tão grande Nem posso explicar E se tu, meu amor, me deixares Eu ficarei louco Devolvo a passagem Por favor, não vá É triste saber que não vou Mais abraçar teu corpo E esses olhos tão lindos E esses olhos tão lindos E se tu, meu amor, me deixares Eu ficarei louco Devolvo a passagem Devolvo a passagem Por favor, não vá Eu ficarei louco 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 Eu tive o amor eu tive o amor na minha vida Uma grande paixão Assim como todos os que amam em meu coração Jamais eu pensei que esse amor seria cruel E aquele castelo que eu fiz com carinho O vento levou como se fosse um papel Chorei e ainda choram Amei, ainda amo Mas eu vou tirar-te do meu pensamento Saber que na vida ainda existo, existo Chorei e ainda choram Amei, ainda amo Mas eu vou tirar-te da minha cabeça Com outra pessoa que então merece Amor Eu tive um amor na minha vida Uma grande paixão Assim como todos que anam em meu coração Jamais eu pensei que esse amor seria cruel E aquele castelo que eu fiz com carinho O vento levou como se fosse um papel Chorei e ainda choram Amei, ainda amo Amei, ainda amo Mas eu vou tirar-te do meu pensamento Saber que na vida ainda existo, existo Jurei, ainda amo Jurei e ainda acharam Amei, ainda amo Mas eu vou tirar-te da minha cabeça Com outra pessoa que então merece Amor Amei, ainda amo Aqui nessa mesa de bar Tentando a mim mesmo enganar Que ela ainda me cai Perdido entre o amor e a bebida Sou mais um homem na vida Que perdeu a mulher Nem toda a vida do bar Vai conseguir afogar As mágoas do meu coração É um sentimento profundo Nem todas as mulheres do mundo Vão curar minha paixão Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Porque só ela tem o amor que outro alguém Jamais vai me dar Por isso eu vou chorar Por isso eu vou beber Para poder suportar essa dor e tentar De amor não morrer Aqui nessa mesa de bar Tentando a mim mesmo enganar Que ela ainda me cai Perdido entre o amor e a bebida Sou mais um homem na vida Que perdeu a mulher Nem toda a bebida do bar Vai conseguir afogar As mágoas do meu coração As mágoas do meu coração É um sentimento profundo Nem todas as mulheres do mundo Vão curar minha paixão Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Porque só ela tem o amor que outro alguém Jamais vai me dar Por isso eu vou chorar Por isso eu vou beber Para poder suportar essa dor e tentar De amor não morrer Não encontro amor lá em casa É melhor buscar na rua Nosso amor está complicado E a culpa é toda tua Vou beber de bar em bar Vou andar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar A viver com esse amor Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar A viver com esse amor Eu vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar A viver com esse amor Só não quero é voltar A viver com esse amor 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 A viver com essa vida A viver com esse amor A viver com esse amor Esses teus filhos da noite Esses teus filhos da noite Que não param de chusegar Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Tu não tiveste juízo, na solidão me deixaste Mas já fiquei sabendo, quando me viste, choraste Como posso me acostumar, de ver com um novo amor Sei que quando vais dormir, abraçando outro corpo Então tentas esquecer nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio, isso é que me faz sofrer Acordei de madrugada, esse ativo ao olhar Nossas coisas desprezadas, que tu deixaste de amar Tuas roupas tão bonitas, que me fazem recordar E o cheiro do teu perfume, que ainda está no ar Se um dia te arrependeres Do que fizeste comigo Volta, pois a casa é tua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui E por ti, e por ti a esperar Quero sentir a alegria Se um dia tu voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está apagando Pelo que dizemos de errado Acordei de madrugada E o que dizemos de madrugada Pensa-te do olhar Nossas coisas desprezadas Que tu deixaste de amar Tuas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do teu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Esse ativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que tu deixaste de amar Tuas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do teu perfume Que ainda está no ar